Bem-vindo a mais um vídeo do Projeto Planos em Prática, nossa série de exercícios de escrita criativa. Hoje é o segundo episódio da História Nova e essa história a gente vai trabalhar em cima da estética do barroco pós-apocalíptico que a gente analisou no episódio passado, inspirado na obra do pintor François de Nomé. E nesse episódio passado, que a gente usou para trabalhar as referências e estabelecer mais ou menos qual vai ser a direção da história, teve um comentário interessante do Diogo, que está sempre por aqui, e ele deu uma sugestão ótima, que é basear o conflito dos personagens principais, que vai ser uma embaixadora e um escravo, numa jogada de interesse mútuo. Então ele citou até o filme O Bom, o Mal e o Feio, em que os personagens têm uma informação, existe uma informação em jogo, e cada personagem tem um pedaço dessa informação e isso é a cola que os une ao longo da história. Então essa união dos dois aí, o conflito da história nessa nova história, poderia se basear em algo parecido. Então ser uma coisa mais voltada ao interesse próprio do que na generosidade, que foi até a marca da história passada. Então até seria legal para não repetir. E eu tinha até inclusive citado o Robert Howard, e os personagens dele também têm essa questão de trabalhar sempre interesse próprio. Não são personagens do mal, não são personagens que fazem coisas eticamente questionáveis, por assim dizer, mas eles também não são símbolos de generosidade, vamos colocar dessa forma. Então acho que vai ser interessante o nosso herói nascer meio egoísta, e ele querer ajudar a nossa embaixadora por interesse próprio, pelo menos a princípio. Vamos ver o que vai acontecer. Mas antes disso a gente precisa conhecer esses personagens. Então eu vou trabalhar hoje a abertura da história, e nessa abertura eu vou aproveitar para conhecer quem é exatamente esse escravo, alguns pormenores sobre ele, alguma coisa da personalidade dele que for saltar ali aos olhos conforme a gente estiver escrevendo. E ao mesmo tempo a gente aproveita também para começar a formatar esse mundo, que lugar é esse que se acabou depois de uma tragédia, que tragédia foi essa, se a gente vai definir isso ou não. Vamos ver o que acontece. Vamos ver o que acontece. Bom, comecei alguma coisa aqui. Eu estou muito inclinado a fazer essa história ter um narrador, porque nas histórias do Kona, voltando às influências, existe um cronista que conta as histórias dele, então esse cronista sabe mais do que o Kona às vezes. Então aqui eu poderia usar um recurso parecido. De repente colocar uma voz mesmo de alguém que está contando, já sabendo que esse escravo não seria um escravo. Esse escravo está destinado a ser um herói, alguém de destaque. Eu acho que ficaria interessante. Vamos ver. Então o que eu escrevi até agora? Agora, o sol nascia pela terceira vez desde que tudo foi abaixo. Ainda assim, a poeira temava impregnar o ar e fazer as narinas e pulmões arderem a cada inspiração. Um constante ribombar subsônico era mais sentido pelo corpo do que ouvido, apenas um débil eco da espantosa sequência de estouros e trovões que desceu sobre as cabeças de todos por conta dor. Alguma coisa que a gente vai definir. E aí tem o nome desse lugar que a gente também vai definir. A maior cidade existente no continente até então, agora era uma gigantesca tapeçaria de crateras, detritos, gritos de dor e pessoas miseráveis amontoadas, fazendo o melhor possível para continuar vivendo. Então eu só dei uma introdução. Provavelmente essa história não vai ter muitos diálogos. A gente vai acertando o tom conforme foi escrevendo, mas eu estou pensando por aí. Eu acho que eu vou dar uma olhadinha com calma naquelas imagens que eu separei na semana passada para tirar umas ideias agora de como expandir essa descrição aí, para onde que eu vou agora dentro da cidade. Eu gosto dessas coisas das cúpulas quebradas e as estátuas meio incompletas. O que eu quero passar é mais uma sensação de melancolia. E de repente esse personagem, o escravo, ele está mais perdido do que outra coisa, porque ele tendo sido escravo a vida toda, e agora vendo o mundo que ele conhecia deixar de existir, então eu acho que o sentimento de melancolia, de indefinição, eu acho que é mais adequado. A gente tem motivos religiosos. A gente pode ter também uma coisa, um equivalente, um culto, alguma coisa assim. E ele pode não participar desse culto, já que ele é um escravo, então o escravo pode ser excluído de tudo. Vamos fazer ele passar na frente de um templo, então, e daí a gente começa a tirar as reflexões. Vamos ver se fazendo isso a gente consegue enxergar o que esse personagem está pensando nesse momento. Vamos colocar ele em cena, então, e fazer ele encontrar um templo quebrado, assim, com as cúpulas, as estátuas. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto